Madalena E que certo é quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste Oh Madalena, oh Madalena, Madalena Oh Madalena, Madalena Oh Madalena, meu peito percebeu Que o mar é uma gota comparada a outra E que certo é quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Oh Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite É que nosso amor existe Porto fraco, alegre ou triste Oh Madalena Oh Madalena, Madalena Oh Madalena E que certo é quando o nosso amor desperta E só se esconde lá na serra Madalena Oh Madalena, oh 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 Madalena E se te, e se te, e se te, e se te Oh Madalena, Madalena Música Música Mátale, oh mátale, oh mátale Mátale, oh mátale, oh mátale Mátale, oh mátale, oh mátale 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 Música Música Música